Uma casa na área de Planalto, no posto administrativo de Balcau Vila, foi gravemente danificada pelos ventos fortes resistidos no domingo. Os ventos fortes danificaram no domingo uma casa, vidros de um carro, entre outras facilidades em Balcau Vila. Carlos Belo, vítima de desastres naturais, não conseguiu salvar os seus bens. O diretor dos Serviços de Proteção Civil, município de Balcau, Nelson Nunes, disse que o processo de verificação dos estragos foi já concluído. Nelson Nunes promete distribuir em breve os apoios às vítimas de desastres naturais. Estas ainda se encontram nas tendas perto da residência danificada, na área de Planalto. Mário Pedro, Artatelli.